Música Corrazinho de animais Vai, vai, vai Olha, pisadinha que é essa Chama nosinhosar sobre o que é, tamo junto Vamos lá! Vamos lá! É tudo bom! Vamos lá! Vamos lá! Uhu! Vamos lá! Das jeito! Oh rapaz, que pausinho bom hein, é desse jeito, é uma pisadinha no Ai rapaz, lembra todo o que tu vem, amém, vamos dançar, vamos dançar Nunca peço café A gente do escuro não vai jogar no café Que amor? Ah, que marido? Vai, mano É um atraso pra não se perder, viu? É um atraso pra não se perder, né? É um atraso pra não se perder E aí Porra! E aí Porra! É um atraso pra alegria É a música do Brasil, ó Esse prato tem feia Quá, 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 quá Quá, 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 quá Esse prato não é pás Esse prato tem feia Foda o meu alvo de luz Quando eu fui aguardar Nada por que me respeite Não sou o que me ganha Só me lança esse prato Que eu quero observar Esse prato não tem pás Não tem pás Quá, 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 quá Esse prato é feia Não tem nada de creia Quá, 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 quá Quá, 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 quá Esse prato é feia Não tem nada de creia Viva! Vamos nessa! Coração E amor e paixão E coração E amor e paixão E coração E amor e paixão Uma Coração E amor e paixão E amor e paixão Veja E amor e paixão E a pisadinha segura, hein? Oh! É só aqui, viu? A pisadinha é assim, irmão, que é lá. É pra você vir dançar e se divertir. Um pós de cultura da praça. Rocha! Vamos na pisada! Opa! E não aguenta pra que vem, viu? É pro Rosinho, pro Vila na praça. Dona semana, aqui em Aracidade das Boas. Nossa Fábio aí no canal, Vila, Maduro, é o final oficial. Desse jeitinho, porrozinho, cultura na praça. Toda semana, venha pra cá você também. Venha da sua vez, se divertir. Meu amor foi uma chama, que é que amou meu coração. Essa me deu a esperança, desde o fundo da ilusão. Seu dor no pensamento, me marcou minha razão. E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Eita, que a mulher bota pra cima dela Chama da mulher Eita, forró pegando fogo aqui, viu Forrozinho que tudo na praça Um São João, de 82 anos Arrué macho, ainda a mão vai ser o Maricelando Olha o pisar da galega Bora, Marisa, mulher Como é que faz? Oh, rapaz, chama-se Oi, oi, oi Oh, rapaz Ela chama o São João, rapaz Olha, olha como é que ela dança, olha Eita, vai, Marisa, vai Não dá moleza não É verdade É verdade É verdade Não dá moleza não Não dá moleza não Porque eu não posso perder O momento tá o like Faça parte da minha família Vida nordestina oficial Não dá moleza não Ah, tá moleza não Essa north�ina oficial Não dá moleza não Não dá accompli Opa rapaz, bom demais, é aqui viu, um porrozinho que está na praça, um porroz nada de bom. Opa rapaz, bom demais, é aqui viu, um porroz nada de bom. Opa rapaz, bom demais, é aqui, um porroz nada de bom. Obrigado.